E aí galera mais um vídeo para o canal quero mostrar para vocês aqui um caminhão aqui chegou movido a gás aí é um caminhão de concreto dessa empresa não chegou aqui barulho normal E aí eu comecei a ver uma coisa diferente e aí estava escrito aqui ó This truck runs under compressed natural gas, clean fluid in iron Então eu peguei tudo por aqui ó, é um caminhão, aí eu, meu Deus, isso aqui não é meio estranho, eu estou percebendo por isso aqui não, não é mais Olha o barulho do motor Você não sempre quase reparou meu vinho Roda macio O caminhão de concreto O escapamento dele Escapamento, o barulho bem É tranquilo É tranquilo É tranquilo Vamos lá pra ver direito Mas Vamos passar aqui longe Temos uma coisa aqui Olha aí ó Bacana Bacana né pessoal A gente está esperando aí no Brasil que vai chegar aí um tempo desse aí né Tem caminhões, ônibus, a ferramenta de trabalho movido a gás Essa empresa, ele falou, se tem vários caminhões arraigais aqui no preço, faz muito tempo. Trabalha com o maior equilíbrio possível. Certo. Certo. Se for trabalhar no caminhão, você pensa que ele é a guisa. O 1.7 nem cheira quase de gás, ficou aqui, ficou um escapamento, alguma coisa assim. O 1.7, você tem um cheiro de gás, alguma coisa. O 1.7, você tem um cheiro de gás, ficou aqui dentro. O 1.7, você tem um cheiro de gás, você tem um cheiro de gás, você tem um cheiro de gás. Tá bom pessoal, se gostou do vídeo, deixa mais um like no canal do Marcão americano Tá bom, vai aparecer umas novidades